Fala galera, o Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em mais uma épica luta no Jurassic Evolution e dessa vez temos aqui do lado o time da Blue versus o time dos Deinônicos. Aqui a gente tem então os Deinônicos com 63 de ataque e 27 de defesa e aqui do outro lado temos os Velociraptors com 60 de ataque e 30 de defesa. Ou seja, eles tem mais defesa do que os Deinônicos e os Deinônicos tem mais ataque do que os Velociraptors. Tem uma diferença aí de 3 pontos apenas, então consegui deixar bem parelho aí como vocês podem ver, um tem mais ataque, no caso 3 pontos a mais de ataque e o outro tem 3 pontos a mais de defesa. Então ficou muito parelho aí, vamos ver quem vai ser o time vencedor aqui então sem mais delongas vamos continuar, mas antes sigam a gente aí no Facebook e também no Instagram que se encontra aí na descrição, beleza? E também aí no início dos comentários, você pode ver ali no fixo tem também, então segue a gente aí, tem o Twitter também aí do canal que geralmente eu posto vídeo ou alguma outra novidade, eu posto lá, então segue a gente aí por favor, tá tudo aí na descrição, beleza? E agora sim, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu separei eles, os Deinônicos e os Velociraptors, porque eu acho melhor soltar primeiro aqui os Velociraptors todos e depois eu solto os Deinônicos, assim a gente vai ter os dois times completos já, um de cada lado. E pessoal, vocês pediram pra eu renomear aqui os dinossauros, então eu vou renomear aqui, vamos renomear esse aqui ó, pra quem não sabe, pra renomear é só você clicar no dinossauro aqui e depois ir aqui em cima e escrever qualquer nome né, no caso essa aqui é a Delta. E depois a gente libera a Charlie, eu já liberei os outros, não, não liberei, não adianta ir clicando já. Beleza, aqui vai sair agora a Charlie e eu vou renomeando aqui os dinossauros, como vocês pediram, muito obrigado aí pra quem falou. Então já temos aqui a Delta, que já tá com o nomezinho ali ó, agora tá saindo a Charlie aqui, que eu vou clicar, renomear, Charlie. Pronto, temos dois aí agora, eu vou esperar sair todo mundo aqui e depois eu vou liberar do outro lado, que eu já vou fazer isso agora então, pra gente não perder tempo né. E vamos ver quem vai ser a equipe vencedora dessa vez, deixa aí nos comentários, antes de rolar aqui a luta. Então, quem vocês acham que vai vencer, o time da Blue ou o time dos Deinônicos? Deixa aí nos comentários, ok? E aí, dinossauros já liberados, temos aqui então os quatro do time da Blue, a Echo, a Blue, a Delta e a Charlie. E do outro lado nós temos aqui os Deinônicos, aqui tem três, já tá saindo o outro lá ó. Aqui ó, como vocês podem ver, tudo verdão, bonito. Bem bonito galera, eu gostei desse aqui ó. Não é esse azulzinho, é esse aqui ó. Olha o jeito que ele é galera, bem legal, eu não tinha visto esse. Bem bonito. Em cima aparece uma coisa vermelha, laranjada, bem legal. Beleza então, sem mais delongas, vamos começar aqui, os times já estão posicionados e vou liberar já. A Blue já tá aqui na frente ó. Beleza, já vai começar. Ih, vamos enxergar agora. E vai começar as batalhas. Pô, já tem uma batalha na água aqui, já vai... A Delta, acho que é... não, é a Charlie. Já vai começar aqui. Já começaram aqui também. Aqui a Delta tá lutando. Beleza, 78. Vou tentar pegar os dois aqui. 56. E 78. 33. 78. 56. 33. Opa. Será que vai acabar aqui? 33, 33. Aqui tá aparelho galera. 33. E lá tá... 33 também? Acho que sim. 33 e 33. Vamos ver aqui as batalhas. Lá no fundo a Echo também tá lutando. Quem será que vai vencer? Aqui já... Tá acabando pelo que parece. Vamos ver lá. Opa. O que ele tá ganhando aqui? A Delta tá com 12 e o Deinônico tá com 13. Ih, quem morder aqui vence. Ou desistiram? Parece que desistiram aqui. Vamos ver. Opa. Agora vai terminar aqui. Quem será que vai ganhar? Ih, aqui o time do Deinônico ganhou galera. Será que o time da Blue vai perder? A Delta já era. Vamos ver aqui. Ih, a Charlie também. A Charlie também. E a Blue? A Blue também. Ih, galera. Perdemos aqui. Até a Echo aqui foi eliminada. Infelizmente aqui então os quatro perderam. Como vocês podem ver aqui numa batalha super parelha. E agora eu vou fazer o seguinte galera. Eu vou liberar mais dinossauros. Mais Deinônicos. Beleza. E depois eu vou liberar também mais Velociraptors com esse mesmo ponto de vida. Eu não vou modificar nada. Só vou fazer eles aqui liberar. E a gente vai ver quem é que vai ser o time. Vai ser tipo uns 10 contra 10 mais ou menos. Vamos ver quem é que vai vencer então. Aproveitar e fazer um bônus aqui pra vocês. Ok? Eu vou colocar já pra incubar alguns. Ou até vou aproveitar e já deixar aqueles ali mesmo. Competidores já em campo aqui. E vamos ter uma batalha então de 9 vs 9. E dessa vez o espaço da batalha é bem menor. Então de repente vamos ter aí uma batalha diferente né. Vai que um competidor sai da luta e vai lutar com o outro que tá com 100% de vida. E modifica e a gente já viu muito isso aqui no canal né. Direto a gente vai ver isso nas batalhas. Beleza então. Eu vou fazer assim. Eu já vou liberar aqui. Já vai começar aqui as batalhas então. E já vou liberar os Velociraptors que estão aqui dentro. Por quê? Eu não liberei agora galera. Porque senão eles iam começar a lutar entre si. Eu não queria isso. Eu vou liberar aqui também o último. Aqui ó. Deinônico. E dessa vez a batalha é 9 vs 9. Eu ia fazer 10 vs 10. Mas eu decidi fazer 9 vs 9 mesmo. Beleza então. Já tá aqui os competidores correndo aqui loucamente. Um já correu pra lá. Ele já tá tendo batalha. Tem mais um saindo ali. Beleza. Eu só vou tirar essas carnes aqui. Senão eles vão ir pra cima das carnes. Tem isso também. Beleza então. Aqui já estão lutando. Tem um ali sozinho ainda. Ok. Por enquanto tá aparelho. Vamos ver aqui ó. 56 e 78. Oh aqui tá ganhando. Oh louco. Aqui tá ganhando. 78 e 33. Vamos ver aqui ó. Pera aí. Ó vocês podem ver que tá 60 e 30 né. Tá a mesma coisa. Eu não modifiquei eles. Eu apenas. Aqui ó. 63 e 27. Eu não modifiquei eles galera. Tá igual a primeira batalha. Olha aqui quantos agora. Time da Blue vs time dos Deinônico. Beleza. Tá 36 aqui. E 36 aqui tá aparelho. Será que tem alguma batalha já acabando? Eu acho que não. Porque essas aqui foram as primeiras. Se não me engano. Deixa eu ver se não tem mais nenhum competidor saindo. Ok. Será que estão lutando aqui ainda? Tá. 13. E 13 aqui desse lado. Opa lá acabou. Lá o Deinônico venceu. Aqui também. Vamos ver. Será que tem mais algum lugar aqui? Aqui também os Deinônico. Parece que os Deinônico vão vencer de novo galera. Pelo que parece. Aqui é a Blue. Não. Aqui é um outro aleatório. Foi eliminado. Esse aqui vai lutar aqui ó. Mas vou lutar aqui ó. Mas ela já tá com pouca vida. E esse já tá com 20 galera. Acho que não vai conseguir. Tá. Aqui já acabou tudo. Só tá esse Velociraptor agora. Será que se eu soltar um Velociraptor? E lutando contra os outros que estão com pouca vida. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou soltar aqui galera. Vocês já podem considerar que os Deinônicos venceram. Então eu vou fazer meio um teste aqui mesmo. Ó. Aqui acabou já a luta. Como eu suspeitei né. Porque ele tava com pouca vida mesmo. Soltei agora um Velociraptor com 100% de vida. Vamos ver até onde ele chega. Lutando contra todos os Deinônicos que estão com pouca vida aqui. Vamos ver. Será que ele vai eliminar todos? Eu acho que ele vai eliminar a maioria. E aí vai parar tipo no terceiro assim eu diria. Vamos ver aqui. Vamos lá. Aqui já tá ganhando. Tá com 9 ó. Já eliminou. Menos um Deinônico. Até onde esse Velociraptor vai chegar né. Fiquei curioso agora. Já podem considerar galera que os Deinônicos venceram né. O primeiro e o segundo. Então esse aqui é só um experimento mesmo. Pra gente ver até onde ele chega. Vamos ver. Eliminou aqui. Agora vai pro próximo que provavelmente é esse aqui na frente. Nossa não tem outro. Ih tem outro que já tá... O cara que tinha visto 100% de vida mas não. 31 aquele ali. Mas a medida que ela vai lutando também ela vai perdendo um pouquinho de vida né. Ela não perdeu nesse porque o cara tava com 15. O dinossauro. Mas tem 31 de repente. Agora 12 no caso de repente. Fiz um pouco de vida. Não aconteceu nada. Foi eliminado também. Outro Deinônico eliminado. Chegou perto e... Já era. Deitou. Vamos ver agora os outros competidores. Quanto de vida que tá cada um. 37, 37, 37, 37, 37, 41 e é 33. Deve tá eliminando tudo. Aqui tá com 40. Será que vai lutar com esse aqui? Eu acho que sim. Por enquanto ela tá derrotando tudo. 43, 44, 41. Tá tudo na base do 40 agora. Opa. Correu pra cá. Quis nem saber. Vai pegar o que tem menos vida. Ó, inteligente. Ih, não. Foi no... Eu fui elogiar e ela acabou indo no mais forte agora. Num dos mais fortes. Vamos ver. 17. Mas talvez ela vença. Venceu. Caraca, mais um. E ela não tá, ó. Vocês podem ver aqui. Opa, peguei o errado. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. 60 e 30. Tá a mesma coisa. E aqui, ó. 73 e 27. É só por causa da vida, né? Porque tem bastante. 100% e 53. Vamos ver. Mordeu. 33. Mordeu de novo. 11. Será que eu mordei de novo? 3 vezes seguida? Caraca, 3 vezes seguida. Eita. Eliminou mais um. Falta um. 2, 3. Falta 3, galera, é? É, falta 3. Esse aqui tá com 60%. E esses outros aqui vão ficar recuperando. Mordeu. 75. Agora tirou vida. Agora tá para ele. 75 ainda. 14. Vamos ver. Mordeu. Mordeu umas 3 vezes seguida. Mas essa aqui tomou também. Tá com 75. Agora sim, ó. O resto tá com 70 e poucos. E agora vai ficar... Agora eu acho que a Delta não consegue derrotar. Falta 3 ainda. Acho que ela não consegue agora. Tem esse. E esse. E esse. Tudo na base dos 70. E 80 quase. E ela já tá com 75. Ó, já veio pra outra aqui. 77 e 74. Agora ela tá com menos. Tomou. 48. Mordeu. Vamos ver. 53. 48. Mordeu de novo. 28. 48. 22. E 28. Será que a Delta vai conseguir pelo menos derrotar esse? Acredito que não agora. Agora é impossível ela vencer. Porque os outros estão com 80%. É muita vida. Sério. 31. 20. É, já era, galera. Bom, então vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscrevam no canal, caso eu ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Até mais e tchau! Tchau!